A fonte capacitou a todos nós, a fonte capacitou a todos nós para desenvolvermos as nossas potencialidades. O que significa isso? Isso significa que todos nós temos a capacidade de encontrar a solução para cada situação que nos apresente. Estejam elas na programação ou não da nossa vida. Agora, o que você precisa fazer é ter humildade. O que você precisa fazer é ter paciência. Não julgar, a culpa é sua, porque você... Tem gente que não sabe conversar. Já viu isso? Tem gente que só sabe discutir. Ou tem gente que é muito mimimi. Ai, você falou isso para mim. Ai, meu Deus. Calma. Poxa vida, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos entender. Nós somos deuses, só precisamos nos conscientizar disso. E nós estamos no planeta escola. Então, vamos conjugar o verbo? Eu erro, nós erramos, todos erram. Faz parte do planeta escola. A escola, você vem o quê? Você vai numa escola para aprender. Você veio para cá para aprender. Inclusive, eu tenho uma frase que diz o seguinte. Ninguém tem manual de instrução. Não é verdade? Então, tá bom. A qualquer momento, você fala assim. Nossa, eu não sabia que eu ia estourar dessa forma. Mas você estourou. Eu não sabia que eu, de repente, ia colocar a carroça na frente dos bois. Mas colocou. Ai, eu não sabia que eu ia gritar dessa forma. Mas gritou. Então, nós estamos nos conhecendo. Então, nós temos que ter com as pessoas do nosso convívio uma certa calma, uma certa tranquilidade. E nós temos que ter um bom senso. Ah, você viu o que você falou? Mas você viu o que você provocou? Interessante. Você provoca uma situação e não quer receber o troco. Você é todo princesinha, princesinho. Princesinho, é. Então, eu não posso. Mas espera um pouco. O que você está provocando? Então, deixa eu te falar uma coisa. Se a humanidade desse planeta tivesse essa consciência, ou seja, o que dói em você também dói em mim. O que dói em mim também dói em você. Porque nós nos trataríamos melhor. Tudo aqui estaria muito diferente. Esse planeta já estaria regenerado. Né? Mas ter essa consciência vai muito além de apenas acreditar. Mas sentir realmente isso na alma. Porque normalmente a gente fala assim. Ah, eu não sei o que eu fiz para ela. Eu não sei. Eu não sei o que eu fiz para ele. Eu também não sei. Mas, então, espera um pouco. É muito apropriado a gente conversar, a gente parar um pouco, pensar. Será que eu realmente estou colaborando com a pessoa? Porque colaborar é uma coisa. Ter obrigação é outra. Então, nós temos que diferenciar as coisas. Né? Vamos conversar. Não impor a minha vontade. Não eu conversar com você dizendo que eu estou certo e você é um burro, é uma burra da história e você está errado. Mas como? Como você começa um diálogo dessa forma? Então, nós temos que ter um pouco de consciência, né? Aí que está. Essa é a dificuldade de nós realmente acordarmos, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E além de nós sermos seres humanos, nós temos uma alma e a alma sente. Então, é muito importante você começar a sentir por você amor. Você precisa se auto amar e consecutivamente amar o seu próximo. Então, nós temos que ter um pouco de consciência.